Fala aí galera, beleza? Eu sou o Tiger e seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre as mudanças que a gente tinha comentado na nota de ontem sobre o que ela ia fazer sobre os Pokémon. Ou seja, iam ter mudanças tanto nos ataques quanto também nas raids. É exatamente isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Primeiramente vamos comentar sobre os Raid Boss. Tiveram alteração no Level 3, 4 e 5. A gente que percebeu que com a reformulação dos CPs estava sendo mais fácil derrotar os Raid Boss. Vocês sabem né? Estava fácil até de derrotar os Level 4 sozinho. É por isso que foi não intencional essa mudança. Quando eles fizeram a reformulação dos CPs eles não sabiam que ia acontecer isso. Portanto eles fizeram agora uma mudança para poder ajustar essa dificuldade voltando um pouco mais a dificuldade anteriormente. Ou seja, Level 4 é muito possível que não seja mais solável e as Level 5 também não vai ser só de duas pessoas. Vai aumentar a quantidade de dificuldade. Basicamente eles aumentaram 20% da vida dos Boss do Level 3 ao Level 5. Então ficaram 20%. Então na hora de você batalhar você vai ver que Palker, por exemplo, que estava quase que cravado em 50 mil de CP, agora está 54 mil. Que vai dificultar, já que mais HP vai demorar um pouquinho mais para derrotar ele na batalha. Claro que quanto mais número de jogadores, mais fácil. Mas é só para não deixar tão fácil para duas ou três pessoas conseguirem derrotar como estava anteriormente. Você gostou dessa mudança? Muita gente talvez não vai gostar. Principalmente pessoas em locais que tem cidade pequena, não tem tantos jogadores e aí vai ficar bem mais difícil. Mas essa foi a mudança que a Nanjik fez. Na sequência, qual que foi a segunda mudança? A alteração nos danos dos seguintes movesets. Cachoeira. Né, os cachoeira que tem em vários Pokémon, como por exemplo Kyogre. Também tem o Gyarados. Smackdown, que é o Derrubada do Tiranitar. Houve alteração de dano, garra sombria, folha navalha, confusão, respiração de gelo e caco de gelo. Todos tiveram alteração em seu poder. As alterações nesses movesets, galera, fizeram com que eles ficaram mais fortes no PVP. Aumentaram um pouco o seu dano. Então, você vai notar um pouco de melhora nesses movesets que eu acabei de comentar. Os movesets dito anteriormente são de ataque rápido, porém, ataque carregado também tiveram suas mudanças para melhor. Pancada corporal, cabeçada de ferro, clarão deslumbrante e corte psíquico. Todos esses de ataque carregado também sofreram alteração positiva dentro do PVP. E para finalizar nas mudanças do moveset, a Nanjik fez uma padronização em alguns tipos de ataque. Raio congelante, assim como choque de trovão e lança-chamas, terão o mesmo dano para estabilizar e ter mais competitividade. A mesma coisa acontece com soco de gelo, soco de fogo e soco de trovão. Eles também vão ter o mesmo dano. Ao sair o anúncio da Nanjik que você poderia fazer evolução por gênero, ao você entrar no jogo, não era possível. A Nanjik soltou uma nota dizendo que estava com um problema sim, mas que ia ser regularizado em breve. Agora você vê o Snorunt, por exemplo, que ele tem a sua versão fêmea, que ele evolui para um Pokémon diferente. Você tem não só a opção de você evoluir para a sua opção fêmea, mas para a opção macho também. Talvez essa aí vai ser a opção da Nanjik de você ter a opção dos dois tipos com o mesmo gênero. E por fim, foram adicionados novos movesets a 35 Pokémon, desde a primeira geração até a quarta. A Nanjik quis dizer que com essa introdução de novos movesets, vão ficar mais diversificados e talvez um pouco mais competitivos esses Pokémon no meta do jogo. Eu vou dizer para vocês quais são os Pokémon que a Nanjik colocou o moveset a mais e a razão que ela deu no site por ter colocado esse moveset. Começamos com Arbok. A Arbok agora vai ganhar Cauda de Dragão. Esse vai ser o moveset. Segundo a Nanjik que ela está colocando aqui, com essa edição de ataque rápido, deve ajudá-lo a se destacar entre os Pokémon do tipo Venenoso. Todas essas vão ser as notas que a Nanjik colocou em cada moveset novo. Clefable ganhou um Meteoro Esmagador, que é do tipo Aço. A Nanjik está dizendo aqui, essa edição fornece a Clefable um poderoso ataque do tipo Aço, que vai ajudar a lidar com outros Pokémon do tipo Fada. Deixando também os Pokémon do tipo Dragon não tão fortes. Nine Tails recebe Choque Psíquico. Ataque do tipo Psíquico. A nota da Nanjik é que fornece mais cobertura para o tipo de Nine Tails, dando mais versatilidade dentro do jogo. Sua forma de Alola também recebeu um novo ataque, que é o mesmo Choque Psíquico. Também fornece uma cobertura maior para Nine Tails de Alola, especialmente contra confrontos com o Pokémon do tipo Venenoso. Na sequência, Iglituff recebe Ice Beam, raio congelante, deixando o tipo Dragão menos potente, fornecendo um ataque efetivo, forte e especial contra os Pokémon do tipo Dragão. Seguindo, Alakazam recebe um moveset do tipo Fogo, que é o Soco de Fogo. Na nota da Nanjik diz que esse ataque vai ser um ataque carregado que vai carregar bem rápido, por isso vai dar um dano adicional ajudando o Alakazam. Machamp recebe Deslize de Pedra, permitindo uma cobertura adicional contra o Pokémon do tipo Voador, já que ele é fraco contra o Pokémon do tipo Voador, então é como se fosse um ataque carregado counter. Machamp recebe também Thunder Punch, Soco Trovoada. Permite que Machamp aplique mais cedo o Protect Shield contra o Pokémon do tipo Água, que atualmente dominam o Great League como Azumarill. Errolamente, tenho como concordar que Azumarill realmente está dominando o Great League no PVP. Assim como o Munk, sua forma de Alola também recebe um novo tipo de ataque, que é o ataque rosnado do tipo Sombrio, que vai deixar o Munk de Alola competir com Giratina e outros Pokémon do tipo Ghost. Na sequência, o Weezing com o novo ataque elétrico Thunderbolt, Starmie com Thunder e Ice Beam. A Starmie aqui, galera, está falando que como ele não tem um ataque assinatura forte, então a Niantic está adicionando esses dois ataques, tanto de gelo quanto de elétrico, vai deixar ele um pouco mais relevante no meta do jogo. Já a Jinx, que é um Pokémon do tipo gelo e psíquico, vai receber um ataque do tipo lutador, o que vai fazer ele contrariando a maior tipo de Pokémon, pegando todas as suas fraquezas. Então vai ser tipo também um counter, né? Agora uma coisa bem interessante, principalmente para quem gosta do Pokémon do tipo água, é que Cabotops não tinha um ataque rápido tão bom. Agora ele vai ter, ele vai ter Cachoeira. Cachoeira é muito bom, é o melhor ataque jato d'água, por exemplo, do Vapor, infelizmente é bem fraco. Agora prendendo Cachoeira, o Cabotops vai ter uma relevância melhor no meta do jogo. Aerodaptil recebe um novo ataque do tipo pedra. A Naent coloca uma nota falando que ele já é um Pokémon forte, porém não tão forte, porque ele não tem um ataque poderoso do tipo pedra. Então adicionando Rockslide, que é deslize de pedra, deve corrigir isso. E é um ajuste natural para o Pokémon. E Snorlax aí recebe um ataque bem diferencial. É um ataque do tipo dragão. Pois é, Outrage. Ultrage. A Naent está justificando que este vai dar uma cresce aos treinadores, um incentivo para ter muitos Snorlax, cada um com um propósito especializado, já que o Snorlax tem vários tipos de ataque carregado. Anfaros, que já é um Pokémon forte, está recebendo um ataque do tipo pedra, que é a gema. Galera, tudo basicamente para deixar os Pokémon mais balanceados. Então tudo isso que eu estou dizendo é para deixar mais forte. Como por exemplo também Ursaling. Ursaring com Garra Sombria vai deixar o ataque do tipo rápido, do tipo fantasma, fornecendo o Ursaring do tipo normal uma vantagem na Ultraliga, contra o Pokémon do tipo fantasma. Então, como Giratina, vai dar uma usabilidade melhor desse Pokémon do tipo normal. Mantine recebe um ataque do tipo grama, Projétil de Semente. Raul vai receber Lança-Chamas, Dolphin, Tapa de Lama, Milk Tank vai receber um ataque elétrico e um ataque de gelo. Choque do Trovão e Raio Congelante. Agora temos Lendários, que vão receber também novos ataques. Raikou vai receber Bola Sombria. É bem interessante, tem um ataque do tipo Ghost no Raikou. Eitei vai receber Cabeçada de Ferro. Suicune, Raio Congelante. Ho-Oh, Poder Oculto. Ho-Oh com Poder Oculto. É bem interessante como seu Pokémon. Como o V7 já está aqui rápido, fazendo o que você possa fazer o Ho-Oh, ter acesso a, por exemplo, ataques rápidos aéreo e do tipo Fogo. Então, finalmente, Ho-Oh vai ter os dois Movisets usando o Poder Oculto com o Moviset do tipo Fogo, que aí vai dar, sim, bem mais dano para ele. Ludicolo recebe Raio Congelante, Chimeco, Corte Psíquico, Salamence, Mordida. É, Mordida. Luxray, também Poder Oculto, que é bem legal também para você poder usar vários tipos, já que Poder Oculto pode escolher vários tipos de ataque. Roserade, mais um ataque aí que é o Nodigrama. Unkrow, que é a evolução do Mokrow, vai ter agora Sky Attack, ataque aéreo. Drapion vai receber Mordida. E Magmortar vai receber um ataque do tipo Psíquico. E finalizando com os últimos dois Pokémon, temos o Togekiss, que vai receber Lança-Chamas do tipo Fogo. E Podergon Z vai receber Nevasca. Tudo para deixar esses Pokémon mais páreo no PVP, mais páreo no meta. E, claro, vão ser feitos testes, vão ser feitos análises, para ver como que ficou eles no meta do jogo. Mas posso dizer que tem muita coisa legal aí que foi introduzida. Galera, essas são as informações do vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, se informado. Deixe um gostei para fortalecer o trabalho do Tiger. É muito importante, não custa nada. É só baixar aqui, se nem sai do vídeo. Deixe um gostei, aproveite e se inscreva. Ative o sininho, que só assim você vai receber tudo o que é postado aqui. Beleza, galera? Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, Tiger. E fui!